A sala principal do Teatro São Luís tem agora o nome de Luís Miguel Sintra. A Câmara Municipal de Lisboa, por ocasião da apresentação de música, a mais recente peça do ator e encenador, homenageou um homem de teatro, de cultura e da cidade. Luís Miguel Sintra é hoje uma das grandes referências do teatro e do cinema português, contando com uma carreira recheada de sucessos e projetos marcantes. Afirmou o homenageado que por cada nova companhia de teatro deviam nascer mil estrelas no céu. Podemos acrescentar nós hoje que por cada companhia que persiste e resiste ao tempo e aos tempos, deviam nascer novas constelações. É justamente no quadro da apresentação da mais recente encenação de Luís Miguel Sintra aqui, no Teatro São Luís, que a cidade o homenageia pelo seu imenso contributo para a criação artística e dignificação da cultura da cidade. Agradecendo a homenagem, Luís Miguel Sintra lembrou o apoio municipal à sua atividade teatral. Significa reconhecer no que fiz uma utilidade pública para a cidade. Eu agradeço que a reconheçam. Sinto-me orgulhoso porque trabalhei para que isso não fosse mentira. Só que não trabalhei sozinho. Eu faço e fiz teatro, atividade coletiva. Não é só vaidade ou falsa modéstia, é assim. É evidente que não se podia chamar Teatro da Cornucópia à sala principal do Teatro São Luís. Mas a homenagem à companhia não foi só esta. Já começara quando a Câmara ousou reconhecer que a cidade mereceria uma continuação da nossa atividade e ajudou-nos a sobreviver com os cortes de financiamento a que o Governo nos submeteu há poucos anos. Muito obrigado. Obrigada. Aplausos Obrigada.